E hoje eu vou falar para vocês os três benefícios que o óleo de rícino traz para os nossos cabelos. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos no segundo vídeo da série que eu comecei aqui no canal, né? Desse quadro que eu venho separar um vídeo para explicar para vocês, para falar um pouco mais sobre determinado óleo. O primeiro óleo que deu pontapé inicial para esse quadro aqui no canal foi o azeite de oliva. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui no box de informação, tá? E hoje para o segundo vídeo, hoje a gente vai falar sobre o óleo de rícino. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu vou trazer aqui alguns benefícios que ele traz para o nosso cabelo. O óleo de rícino, gente, ele é extraído da mamona. Eu, particularmente, não sabia. Eu não fazia ideia que o óleo de rícino vinha das sementes da mamona. Eu não fazia ideia. Esse óleo lá na mamona, ele divide o lugar, ele está junto com a toxina. Mas quando se tira a toxina, aí sim vem o óleo de rícino, que é esse óleo que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, gente, esse óleo é rico em vitamina E. E essa vitamina E é uma das vitaminas mais importantes para o crescimento capilar e também ela estimula bastante o colágeno na nossa pele. Ele também é rico em ômega 6 e ômega 9 e também, gente, ele tem um alto poder de hidratação e principalmente de nutrição. Bom, ele ajuda aí na caspa, na queda, ele diminui as pontas duplas, engrossa o cabelo, encorpa o cabelo e também dá muito brilho para o cabelo. Eu vou compartilhar com vocês a forma de se usar esse óleo no cabelo, tá? A primeira forma de uso é você usar ele na raiz, somente na raiz do seu cabelo. E aí você tem duas opções, ou você usa somente ele puro na raiz do seu cabelo, ou você pode misturar ele com outro óleo, que poderia ser o óleo de alecrim ou o óleo de coco, tá? Você vai pegar ele, vai aplicar em toda a raiz do seu cabelo, lembrando que é somente na raiz do cabelo, tá? Esse primeiro modo de uso. Você aplica ali na sua raiz, faz movimentos com os dedos, sempre com as pontas dos dedos, tá? Nunca com as unhas. Faz ali uma massagem no seu cabelo, gente, e essa massagem, ela é muito importante, porque ela ativa a microcirculação no couro cabeludo e também ela leva mais nutrientes, né? Ocasionando num crescimento ali um pouquinho acelerado do seu cabelo. Então é importante que vocês apliquem o óleo em toda a raiz do seu cabelo, façam a massagem e deixem esse óleo por aproximadamente 40 minutos. Vocês podem também deixar uma hora ou duas horas, mas passou desse período, não é indicado que vocês deixem, porque o cabelo não tem mais o que absorver, tá? Como vocês sabem, gente, se vocês não sabem, eu tô aqui falando pra vocês, o óleo de rícino, ele é um óleo muito espesso, né? Muito pegajoso. Então muitas pessoas não gostam de usar ele no cabelo exatamente por ele ser assim e aí cria-se uma dificuldade na hora de lavar, né? Na hora de retirar ele do cabelo. Eu tenho aqui uma dica pra vocês, é o seguinte, você entra no banheiro, deixa a água ali molhar o seu cabelo, meio que derreter o seu cabelo. Se você for lavar o seu cabelo numa água morna, você deixa ali a água encharcar todo o seu cabelo e aí depois você vem aplicando o shampoo. Não já entre no chuveiro e aplique o shampoo, porque aí sim o óleo vai dar mais trabalho, tá? Pra sair do cabelo. A segunda forma de uso é você usar ele nas suas misturinhas caseiras ou nas suas máscaras de hidratação. Se você tem aí uma máscara de reconstrução e quer dar uma pegada de nutrição, uma pegada a mais de óleo, o ideal é que você aplique também um pouquinho de óleo de rícino junto com essa máscara. Você aplica no cabelo, deixa agir o tanto de tempo que a máscara estipula na embalagem e depois você vem retirando normalmente do seu cabelo. Quando você usa a sua máscara ou a sua mistura caseira com óleo de rícino, o óleo de rícino tem o poder de selar as cutículas, consequentemente deixando o seu cabelo mais brilhoso. Porque como eu já falei aqui em alguns vídeos aqui nesse canal, o efeito do brilho no cabelo funciona como espelho, né? Se as cutículas estão fechadas, o seu cabelo vai brilhar ainda mais, tá? E esse segundo modo de uso que eu tô falando pra vocês, gente, ela é muito boa pra quem possui um cabelo muito quebradiço, um cabelo muito seco e um cabelo que possui química. Ela não é tão ideal, é pra você que tem o cabelo mais oleoso. Se você tem o cabelo mais oleoso, eu indico a você que você não faça o uso dele misturando ele nas máscaras, como eu acabei de falar, tá? Se você possui esse cabelo mais oleoso, o ideal é que você faça como no primeiro uso ou agora no terceiro uso que eu vou falar pra vocês. E o terceiro modo de uso é você usar ele nas pontas do seu cabelo como se ele fosse um protetor. Ainda com o cabelo sujo, você aplica ele nas pontas do seu cabelo, deixa ali 20 minutos ou 40 minutos ou 1 hora, sei lá, e aí quando você for lavar, você tira ele junto com o shampoo. Você fazendo o uso dessa forma, você protege os fios do seu cabelo e você também impede que o sulfato do shampoo agrida ainda mais as pontas do seu cabelo. Gente, é como se você fosse usar ele, como se fosse um pré-pull, tá? Mas somente nas pontas do cabelo. E esse uso também evita os surgimentos de pontas duplas. Esclarecendo aqui pra vocês que todos esses benefícios que eu citei aqui não é comprovado cientificamente, tá? Mas, gente, vocês podem procurar em tudo que for canto aqui na internet que vai ter várias e várias pessoas falando sobre esse benefício, tá? E aí, como eu sou uma pessoa legal, eu resolvi trazer mais um quarto benefício. Eu também vi muitas, muitas pessoas falando sobre isso, tá? Eu vi, gente, sem brincadeira, mais de 10 pessoas falando sobre isso. Que é usar ele nas sobrancelhas, nos cílios e os homens usarem na barba. Porque ele tem esse poder de engrossar mais o fio e de fazer com que cresça mais rapidamente. Se você já usou ele dessa forma, me conta aqui embaixo se realmente funciona. E eu acho que o óleo de rícino, ele é bem mais conhecido exatamente por essa parte do crescimento capilar, né? Quem faz uso dele relata principalmente esse benefício, que é fazer com que o cabelo cresça mais rápido e mais encorpado. Me conta aqui embaixo se você usa o óleo de rícino, se você já usou, se você nunca usou, tá? Me conta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Também não esquece de comentar aqui embaixo quais são os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou. E se inscrever no canal que é muito importante. Também, gente, ativa as notificações e me segue lá na rede vizinha que eu sempre falo pra vocês quando vai sair vídeo aqui no canal, tá? Então é isso, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!